Pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa pedra que foi cerrada e o resultado foi esse aqui. Olha que interessante, se essas formações rochosas, digamos assim, não lembram muito a própria carne de um ser, porém, transformado em pedra. Fica parecendo até um... como que pedaços de bacon. Olha isso, sensacional. Enviado pelo inscrito Bruno, colaborador aqui do canal, inscrito do canal, muito obrigado Bruno, sensacional. Inclusive nós utilizamos essa imagem na aula que foi feita ontem do curso A Outra História do Mundo no Instituto Licentia. Ou melhor, a aula que foi feita sábado no Instituto Licentia, nós comentamos em uma parte da aula, essa filmagem aqui, muito interessante mesmo. Entra, evidentemente, naquele assunto dos mud fósseis. Fósseis de lama e pedra, digamos assim. Por fora uma pedra que você não dá nada. Quando você abre, você tem esse resultado aqui. Realmente fantástico, incrível. É simplesmente a lenda nuvem. Aqui nós temos mais um achado sensacional. E eu peço que você veja agora como parece de fato ter um rosto nesta grande pedra aqui. Que parece ser um olho, um nariz, porém bastante deteriorado. Acontece que esse monumento aqui fica no Brasil. Fica na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. É chamado de caixa de fósforo e também de pedra dos milagres. E veja se não parece um moai brasileiro gigantesco. Para quem não se lembra, os moais são aquelas esculturas gigantescas que foram encontradas na ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico. E se você reparar bem no formato dessas esculturas, até parece que em Teresópolis, no Rio de Janeiro, existe uma também. Só que num tamanho muito maior. E além de ser enorme, está no topo de uma montanha. Olha isso, parte de trás, aqui de perfil. Você vê uma pedra bastante equilibrada sobre outra. E essa parte aqui que seria uma espécie de frente de um moai, o rosto de um moai. Pode ser que seja apenas coincidência, que seja apenas parecido. Mas é realmente sensacional, observe. Aqui está, então, caixa de fósforo, porque ela é quadrada. Olha o tamanho das pessoas ao lado ou sobre essa pedra. Impressionante. Aliás, o município de Teresópolis todo tem montanhas fantásticas, sensacionais, que, certamente, pedem um pouco mais aí da nossa atenção. Local que esconde, com certeza, muitos mistérios. Aliás, o Rio de Janeiro inteiro tem formações rochosas, com padrões, com formatos que lembram pessoas, animais. Aliás, ao lado de Teresópolis é que fica a Pedra do Cão Sentado, na cidade de Nova Friburgo. Sensacional. Obrigado a todos que me enviaram esta filmagem. Algumas pessoas me enviaram. Já faz um tempo que a gente guardou essa imagem a primeira vez. Então, eu não consegui localizar quem foi que me enviou. Peço desculpas aí. Mas, realmente, sensacional. E muito obrigado aí quem enviou pelo Instagram. Tá, pessoal? Sigam a gente lá no Instagram também. Além da Nuvem Underline Canal. Estamos no Instagram também. Muito obrigado aí. Vamos pro próximo. Aqui nós vemos uma pintura rupestre localizada na Argélia, país do norte da África. E o que nós vemos é simplesmente um gigante ao lado de uma pessoa bem menor. E esse gigante possui um crânio alongado. Exatamente como alguns aí que nós já mostramos em vários vídeos aqui no canal. Foi o colaborador anônimo que nos enviou essa pintura interessantíssima da Argélia. Muito obrigado. E tamo junto. Vamos em frente. Eu não sei quem de vocês já tinha visto esse local muito interessante. Chamado Sidiria. Uma atração incrível do Sri Lanka. Formação rochosa e, portanto, com mais de 180 metros de altura. Com essas piscinas e um antigo jardim no topo. Um topo plano. E na parte de baixo dessa pedra existe esse grande pé. Conforme essa imagem aqui. E o Vinícius Costa, que é nosso aluno no Instituto Licentia, parceiro e amigo aí, já há bastante tempo. Nos enviou essa foto do grande pé da rocha de Sidiria de 1904. Olha essa foto de 1904. Como era e como é agora. Nos enviou também pelo nosso Instagram, além da Nuvem Underline Canal. Quem quiser pode nos enviar materiais por lá. Mas olha só que interessante. Dessa forma estava, quando foi encontrada, essa parte da grande rocha do Forte de Sidiria, no Sri Lanka. E aqui nós temos uma outra filmagem muito interessante também, que a nossa seguidora inscrita Sheila Lima nos enviou pelo Instagram. Muito obrigado, Sheila. Sensacional também. Só que a gente não conseguiu descobrir onde fica essa espécie de caverna com um rosto do lado de dentro. E evidentemente que isso lembra muito a lenda dos Titãs. Os Titãs, conforme está escrito na mitologia grega, teriam tido uma batalha com os deuses do Olimpo, filhos de um dos Titãs, que era o líder dos Titãs, e também o Titã mais novo, o próprio Cronos. E nessa batalha os deuses do Olimpo haviam resgatado seres enormes, bestiais, maiores que os gigantes, chamados de Hecatônqueros, lá do Tártaro, que é a parte mais abaixo, mais profunda do submundo. E esses Hecatônqueros lançaram sobre os Titãs grandes montanhas, segundo a mitologia grega. E os Titãs ficaram, portanto, aprisionados, presos, debaixo dessas montanhas, tendo assim sido derrotados pelos deuses do Olimpo, graças aos Hecatônqueros. Então, essa imagem, ela lembra muito isso, né? Ela lembra essa parte da mitologia onde nós vemos um rosto ali, dentro de uma abertura dessa montanha. Sensacional esse achado. Se alguém tiver mais informações a respeito, pode nos enviar, por gentileza. Pode colocar aqui nos comentários. Se você quer estudar mais sobre esses e outros assuntos, venha para o Instituto Licentia. InstitutoLicentia.com Aproveite a promoção do pacote histórico com os cursos A Verdadeira História do Brasil e A Outra História do Mundo no Instituto Licentia. Está rolando uma promoção bem legal lá para esses dois cursos. Entra lá que você não vai se arrepender e venha participar de grupo de alunos e aulas ao vivo, somente para alunos, com a gente. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreve aqui no canal Além da Nuvem e compartilhe esse vídeo com a sua família e com seus amigos nas suas redes sociais, ok? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho